Eu estava ouvindo um outro testemunho do Scott Hahn, ele contando da missa, né? Talvez esteja no livro Todos os Caminhos Leva a Roma. E aí ele fala que ele viu as leituras articuladas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ele viu as palavras sendo celebradas lá na hora da consagração, e na mesma hora ele entendeu que aquele era o Cristo, e ele era presbiteriano. E aí, para concluir, ele fala assim, e chega uma hora que começa a dizer, Cordeiro, Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo. E ele imediatamente lembrou do Apocalipse, que o Cristo é chamado de Cordeiro. Sim. Eu estava ouvindo isso hoje, e eu vou te ser sincero, eu lagrimei um pouco, só de ouvir isso. Só de ouvir, de pensar, o Cordeiro que foi morto, porque eu acho que o grande problema também hoje do catolicismo, é a falta de noção do que é o sacrifício, perderam a noção do que é o sacrifício. Então, virou meio que uma ceiazinha, que a comunidade se confraterniza, e existe uma raiz profundíssima no fato da gente viver um sacrifício. Se você estudar um pouco de história das religiões, você vai ver, sei lá, eu gosto de ler, né? Eu não gosto de filosofia, literatura, tudo, mas... René Gihardt, né? É um autor que era da literatura e tudo, mas ele é sociólogo, ele tem uma tese de que diz que as sociedades, elas precisam, as sociedades até antigas, tradicionais, elas precisam ter um elemento que as pacifique. E para elas serem pacificadas, você precisa ter um processo em torno da eleição de um bode expiatório, que é aquele que vai morrer para que as outras pessoas não fiquem sempre em conflito. Então, você escolhe alguém e você vai sacrificar aquele para que o conflito pare e pacifique. Então, se tu olhares, as religiões tradicionais funcionam assim. O que é o sacrifício? Em todas essas religiões tradicionais, pagãs, africanas, europeias, anteriores ao cristianismo, o próprio judaísmo e essas... Você sacrifica um animal ou até às vezes uma pessoa, né? Porque tinham religiões aqui indo-americanas que sacrificavam pessoas... Os nortes também faziam isso. Pois é. Existe essa necessidade, porque para pacificar o povo, elege um culpado. Sobre ele se joga todo o pecado. Vocês não estão conseguindo reconhecer isso em algum lugar? Não parece um pouco familiar para quem está na sua casa? Não parece um pouco familiar. Acontece o seguinte, e aí o René Gerardi, né, é brilhante a opinião dele sobre isso, essa tese, que ele diz assim, mas o sacrifício mais perfeito é aquele que você mata, sacrifica, coloca em holocausto, a vítima... E a vítima ressuscita depois. Qual é a vítima que ressuscita depois do sacrifício? Tcharam! E aí, por isso que ele diz, e aí ele defende de forma sociológica, que o cristianismo é superior às outras religiões. Eu não posso falar isso na universidade, viu? É proibido. Nossa, eu... Da cadeia. É. Mas, em certo sentido, é essa a noção, porque não precisa mais sacrificar animal, como faziam as religiões pagantes. O último sacrifício já foi feito. E, ao mesmo tempo, é um sacrifício que não é só de animal, que ele é o cordeiro, mas é de pão e vinho, que foi pronunciado lá pelo Melquisedeque, lá no Gênesis, que era o que ele chamava de todar, que é um tipo de sacrifício que é chamada ação de graças. Coincidentemente. O que que chama... Qual é a tradução de ação de graças em grego mesmo? Eucaristia. Então, falta de noção de sacrifício bagunça tudo. Não é só uma ceia de pão e vinho. Porque se você está num... E aí, se você for em qualquer religião, qualquer religião normal, você tem um rito para acontecer um sacrifício. Você tem roupas sagradas. Você tem um livro sagrado. Você tem cantos sagrados. É tudo reservado. Sagrado quer dizer separado, né? Que não é usado para qualquer coisa. Então, cálice é sagrado. Você não vai celebrar com um copo de plástico. Isso aí eu estou roubando a ideia do Padre Paulo, que ele deu uma palestra lá em Cuiabá. Ele disse uma coisa genial. Quer dizer, você não celebra com um copo de plástico. Mas você quer usar a mesma música que toca ali na rádio e no bar, dentro da missa. Você está levando um copo de plástico para dentro da missa. Não é a altura da missa. Você não está separando uma música para ela, entendeu? Que não vai ter em nenhum outro lugar. Que só tem ali. E eu não estou falando de texto. Estou falando de música.